E olha, um policial militar aposentado foi detido hoje em Rio Preto. Ele vai ser investigado pela prática do crime de receptação. O policial pagou fiança e foi liberado logo depois. Era quase uma hora da manhã quando quatro homens foram abordados nesta loja de conveniência no Jardim Holanda, em Rio Preto. Três deles vieram de São Paulo. O quarto envolvido é um policial militar aposentado aqui da região. Eles negociavam a compra e venda de um carro, um veículo importado, do ano 2014, avaliado em mais de R$ 50 mil. O pagamento estava sendo feito em dinheiro, em um montante bem abaixo do que vale o automóvel. Um total de R$ 11 mil foram apreendidos pela polícia. O policial militar, no caso o comprador no negócio, disse que esse dinheiro é referente apenas à entrada na compra do bem. A polícia compareceu no local e apurou que um dos veículos que estava na parte do posto era um veículo roubado e esse veículo estava sendo negociado naquele instante entre aquelas pessoas. Tiago Messias da Silva, Vinícius Frota de Oliveira e Leandro da Silva foram presos em flagrante e vão ser investigados pelos crimes de receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. O policial militar aposentado vai responder apenas por receptação. Ele pagou uma fiança no valor de R$ 3 mil e foi liberado. Agora segue a investigação para saber realmente a procedência desse veículo, se eles são os autores do roubo, que foi em Diadema. Então, uma série de pesquisas a serem feitas, porque o chassi está adulterado, as placas foram trocadas, os documentos são frios. Foi apresentado um laudo de vistoria também falsificado. Então, existe uma série de perícias a ser verificadas. Obrigado. Obrigado.